Olha, velho, vou logo lhe avisar como é que eu andava Quando ninguém me conhecia, eu andava desse modelo aí, velho Um assassino de bola, um matador de bola, um assassino, um incubado Eu andava desse modelo, onde eu chegava, os caras pensavam que eu era um fazendeiro Sendo que eu era um tremendo ladrãozão de sinuco, entendeu? Não mexe comigo não, cara, que eu tomo tudo Fazendo essa partida Me espirrou o taco do baianinho Tá provocando o baianinho ali Fazendo que o taco já ganhou Ex-provocando o baianinho De madeira e baiano, Catrina 150 reais na lapada A reseta tá boa E aí, caixão de madeira O popular lobisomem versus baiano, Catrina O furacão É, rapaziada É, rapaziada Meu Deus do céu Já parou o jogo, galera Olha, aqui não tem conversa não Quando eu chego no salão, bota, é que todo mundo tá correndo Aqui não é conversa de negócio de zap, zap, de loio não Faz é matar as bolas e joga o jogo Tá vendo aí, galera E quero deixar um recado aqui Eu sou pai e mãe desse cidadão aqui, ó Ai, ai, ai